As audiências de instrução e julgamento do processo que apura a morte do jogador Daniel Correa Freitas devem seguir até quarta-feira. Nesta segunda, devem ser ouvidas dez testemunhas de acusação. Entre elas, a mãe de Daniel, a tia dele e uma ex-companheira. Depois, devem ser ouvidas as testemunhas de defesa. E em seguida, acontece o interrogatório dos réus. Depois disso, a juíza deve decidir se eles vão ou não à júri popular. Sete pessoas respondem a esse processo. Todos devem acompanhar as oitivas. São eles. Edson Brites, assassino confesso do jogador, e os três rapazes que o acompanharam no carro no momento da tortura e morte de Daniel. David William Volero Silva, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva e Igor King respondem à ação por homicídio com três qualificadoras. motivo desprezível, tortura em meio cruel e sem chance de defesa para a vítima. E ainda por ocultação de cadáver, fraude processual, já que teriam alterado a cena do crime, e corrupção de menor, já que existiam adolescentes na festa, que presenciaram os crimes. Brites ainda vai responder por coação, porque teria pressionado testemunhas para que alterassem a versão dos fatos. A esposa de Edson, Cristiana Brites, que alega ter sido vítima de uma tentativa de estupro por parte de Daniel, também responde por homicídio qualificado, por motivo desprezível, fraude processual, corrupção de menor e coação de testemunhas. Mesmo os três crimes que a filha do casal, Alana Brites, virou ré. Já a amiga de Alana, Evelyn Brizola Perusso, responde por denunciação caluniosa e falso testemunho, por ter supostamente mentido em depoimentos. As audiências estão sendo conduzidas pela juíza Luciane Regina Martins de Paula, da primeira vara criminal de São José dos Pinhais, cidade onde a vítima foi assassinada, na região metropolitana de Curitiba. O crime aconteceu em outubro do ano passado. O jogador Daniel Freitas foi encontrado morto com sinais de tortura no dia seguinte à festa de 18 anos de Alana Brites. A comemoração, que começou em uma casa noturna, continuou na residência da família da aniversariante. Edson Brites contou à polícia, que saiu de casa por volta de 8 horas da manhã e, quando retornou, encontrou Daniel em sua cama, tentando estuprar sua mulher, Cristiana. Ele, então, espancou, mutilou e matou o jogador. Eu quero ver a cara deles, porque olhar bem no fundo, para ver como é que eles puderam ter coragem disso, de mentir tanto, de tentar me enganar, de me dar, oferecer ajuda, de mandar mensagem chorando, que tinha certeza que não ia ser ele e que falaram que estavam indo procurar, mas que não seria ele. Então, eu quero... Ah, não sei se eles... Eles são dissimulados, são dissimulados. Então, eu quero ver se eles têm coragem de olhar na minha cara agora, também, pelos que eles me falaram. E o que a senhora fala para a sua neta, filha do Daniel? A minha neta é muito pequenininha, ela tem dois aninhos, então ela ainda não sabe o que é morte, o que é uma pessoa subir. A gente fala que o papai está no céu, aí a gente pergunta para ela, cadê o papai? Ela fala, está no céu. Aí tem hora que ela fala comigo assim, vovó, cadê o papai? Aí eu tenho que sair de perto. Nesses quatro meses, a família de algum deles, dos outros três que estavam no carro também, entraram em contato com a senhora? Comigo, não. Ninguém chegou a ligar, a pedir desculpas? Não, eles mandaram mensagem nas redes sociais, né? Pedindo, falando, que estava arrependido, que não sabia o que foi fazer, mas para mim, não, porque eu não ia atender. Quer dizer, nós não temos como mensurar a dor que a senhora passa, mas esses últimos meses tem consumido a senhora, não tem? Tem, tem consumido. Tem sido só de tristeza. E, assim, as pessoas do Brasil inteiro, daqui de Curitiba, daqui de São José dos Pinhais, recebem muitas mensagens de conforto, muitas orações. Gente que manda celebrar uma missa lá no Rio de Janeiro. Outro dia eu recebi uma pessoa que estava lá na Itália, falou que estava lá, que ia estar na praça do Papa, que ia me mandar rezar por mim, que ela só pensava no Daniel. E, assim, todos os treinadores que a gente tinha contato, todos me mandam mensagem sempre, me ligam. Dona Eliana, ali na frente do fórum tem populares que apoiam a senhora, a sua família. O que isso representa para a senhora neste momento? Então, é um grande apoio, que é, assim, meu filho não volta mais, não tem nada que faz ele voltar. Mas, eu acho que essas pessoas, elas têm que pagar pelo que fizeram, porque elas não merecem viver no meio de pessoas do bem, porque elas são do mal. Elas têm um perfil assassino, frio, assassino, são assassinos mesmo.